Na Arena São Lourenço, o time da casa encarou o Joinville, mais um confronto catarinense na Liga Nacional de Futsal. E foi um jogo equilibrado, com os dois times querendo vencer. O torcedor viu muitas chances de gol. Trabalho para os goleiros, Serjão do lado do São Lourenço e Matheus na meta do Joinville. Foram mais de 10 finalizações só no primeiro tempo, porém o placar ficou zerado. Na volta do intervalo, o mesmo jeito. Chances aparecendo e os atletas perdendo um gol atrás do outro. O São Lourenço teve a chance quando o Gabriel Cândido do Joinville foi expulso. Mas aí apareceu o goleiro Matheus. E o Joinville suportou os dois minutos sem levar o gol. Depois foi o São Lourenço que teve a expulsão de Cadu. Aí o Jeque aproveitou. Jogada de Hernani pela esquerda. E no rebote, Penézio chegou antes para tocar e a bola ir mansinha para a meta de Serjão. 1 a 0 Joinville. O São Lourenço ainda teve chance para empatar. Mas parou no paredão Matheus. Final de jogo, São Lourenço 0, Joinville 1. 1 a 0.